salve salve galera gravando aí mais um vídeo para o canal aventuras e viagens quem não é inscrito já se inscreva em nosso canal compartilha nossos vídeos aí deixa aquele like aí para fortalecer beleza é o seguinte pessoal estou aqui gravando mais um vídeo bacana para vocês eu estou aqui no rio formoso na bahia já mostrei alguns vídeos aí para vocês do rio carianha rio itaguari alguns vídeos gravados que eu vou mostrar para vocês e resolvi gravar mais um rio aqui ó um rio maravilhoso aqui é uma ilha aonde eu estou aqui é uma ilha o rio está passando atrás dessa ele vou tentar mostrar para vocês ali resolvi compartilhar com vocês aí mais uma das belezas na bahia também no oeste da bahia essa região aqui fica na região de jaburandi entre jaburandi e coribe muita água aqui é só um braço do rio uma ilhazinha depois eu vou mostrar ali para vocês ali o tamanho do rio mostrando um pouquinho para vocês é que a a bahia esse oeste da bahia que é rica em água bastante água bastante peixe e eu vim acampar aqui juntamente os colegas meus aqui estou aqui acampado na beira do rio na verdade cheguei um monte de manhã e nós pessoal resolveu pegar alguns peixinhos para nós fazer o nosso almoço faz um fritinho no nosso almoço um almoço diferente entendeu aí vou mostrar para vocês aqui o que nós pegou aí que maravilha aí ó duas traíra um tucunaré que foi uma surpresa para nós aqui e dois piaus aqui nós chamamos esses piaus aqui piaus de piaus barriga esse tucunaré aqui que é tucunaré azul pra mim foi uma surpresa esse aqui não é típico que esse peixe que não é típico aqui da da região aqui não é difícil achar eles é segundo eu fiquei sabendo com a represa de um criatório que tinha uma represa estourou e esses peixes está tudo no rio aí até porque lambarei os peixes pequenos já diminuiu bastante aqui nessa região por causa de estar comendo tudo então não é um predador aqui natural da da região entendeu aí por isso que eu peguei aqui para nós completar o nosso o nosso molho de hoje fazer um frito bacana vai perceber a espiar o barriga aí eu não cresce mais do que isso aí seu tamanho padrão deles não cresce mas está grande é demais e atraírem um tamanho bom também esse aí não é difícil acho que não cresce mais que esse não se crescer pouca coisa sair em boa e vamos temperar ela aí para daqui a pouco nós nós fazer um frito e tem um peixe aqui tem um peixe que eu vou mostrar pra vocês vou parar a gravação que eu soltar ele pra vocês saberem ver se vocês sabem que peixe que é isso vou soltar ele aqui vou parar a gravação e vou soltar aqui aqui para vocês ver que se vocês conhecem que peixe esse daqui meus amigos aí ó é da pescaria é nada aí outra variedade e eu gosto de pescar tem outros aí se souber que peixe que é esse vocês deixa aí nos comentários eu vou pegar ele aqui peraí vou parar o vídeo aí pessoal olha o peixe aí eu soltei acabei de acabei de só fazer a soltura dele aqui ó e embora e se escondendo aí ó e aí eu sei ver se vocês conhecem eu não eu conheço por um nome aqui eu pegando ele aqui ó e aí tá vendo ó o tamanho do busto desse peixe e aí ó bota pertinho da cama aqui ó e a barriga muito grande não sei o que é que ele comeu ele não é bonitinho não bota ele aqui na água rasa aqui claro aqui pra vocês verem ó aí ó tô segurado no esporão deles ó pra vocês verem isso ele tem essa barrigona tem o bar é é tem um bigode e tem dois esporão do lado que eu tô do lado e esse que eu tô segurando em cima dela e também machucado do lado aqui tô achando que foi algum peixe que machucado antigo não é de agora não aí eu soltei de novo que eu não eu soltei se não acabar me furando aqui que ele tem dois esporão e aí ó acertou meu dedo ó tá vendo ó o que que fez meu dedo e esporão dele deixa ele embora aí ó aí pessoal que que fez meu dedo aí entrou aí na linha embaixo os porão dele pegou demais vou pegar para mostrar para vocês aí embaixo aí Fez um raso no meu dedo, saiu os peixinhos, vai fazer o frito. E o peixe esquisito está aqui debaixo, olha lá, rasgou o meu dedo, não sei se está aparecendo aí, eu estou aí debaixo, vou pegar um negócio que eu tenho que tirar ele aqui, olha ele aí, vê se eu pego aqui no rabo dele, não deixa não, tá? Aparentemente parece ser um peixe, um peixe massa. Olha ele aí, olha aí pessoal, ele foi embora, só tem esse esporão aí que é meio perigoso aí que é que fez no meu dedo. É isso aí, mais um vídeo bacana para vocês aí. Olha o meu dedo, o que é que ele fez no meu dedo aí, mas está valendo, está valendo a emoção. Vacilei um pouquinho, por isso que a gente não pode vacilar. Vacilei um pouquinho, o que é que ele fez no meu dedo aí? Essas coisas acontecem, né? Nós estamos aí a sujeita a tudo aí. Vou parar o vídeo um pouquinho, daqui a pouco eu volto a gravar mais para vocês, beleza? Aí pessoal, olha, formoso aí, a ilhazinha que eu estava, aquela ali, tem outra ilha, e aí é o leite do rio, olha o solzão aí que maravilha, o fio mais bacana para vocês. Meu dedo já está melhorando, está ardendo um pouco, mas isso aqui é normal. Mas já compensou aí, só ter visto aquele peixe ali, não sei que peixe é aquele, mas vocês deixem aí no comentário aí, me falem aí se vocês sabem que peixe é aquele. Cortou meu dedo, mas um vacilo que a gente dá, acontece isso mesmo. E é o seguinte pessoal, esse rio aqui, o pessoal quase não gosta de pescar nele, tem muito peixe, tem muito peixe na verdade, o pessoal quase não gosta de pescar nele, devido a ele, tem bastante sucuri, cobra na beira desse rio aqui, porque ele é muito preservado para cá, onde eu estou aqui é bem longe de onde meus pais moram, é longe demais, eu estou aqui quase 100 quilômetros, 100 não, eu estou aqui mais de 100 quilômetros de onde meus pais moram. Então é, é bastante longe. Só que, ainda aqui nessa cabeceira está tendo muita água, como vocês percebem aí, tem muita água ainda. Um vídeo bacana, fiz aí um vídeo bacana para vocês aí, beleza? Então é isso aí, um abração a todos, fica com Deus, Deus abençoe a todos, até os próximos vídeos aí. Já compensou ter vindo aqui, só de estar aqui na beira do rio aqui, tem um ranchinho onde nós ficamos ali acampados, só de estar aqui, isso é bom demais, nada compensa isso daqui. Aí ó, tudo bem preservado na beira do rio, isso aqui é o Buritizeiro, Buriti, olha para você ver, é tudo bem preservado na beira do rio, está vendo? Aqui o homem ainda não meteu a mão não, graças a Deus está tudo bem preservado. Olha, o Buriti pessoal, vou mostrar ali o Buriti para quem não conhece ali, calma aí. Aí pessoal, olha aquelas frutinhas que estão aparecendo lá, está soltando os caixinhos agora. Aí ó, esse caixinho lá é Buriti, pensa numa fruta boa, isso aqui é nativo aqui da região, tem bastante aqui. Agora que está começando a dar. Se alguém conhecer essa fruta, deixa aí nos comentários, compartilha para nós aí. Está aí a ilhazinha mais uma vez. Bem, lugarzinho bom para você passar um fim de semana, tomar um banhozinho. Esse aqui se travessa do lado do outro aí ó. Lugar bacana. Então é isso aí, um abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fica com essa paisagem aí, linda, linda, linda e maravilhosa. Criação do nosso Deus é maravilhosa, não dá nem vontade ó. Dá nem vontade de parar o vídeo, continuar gravando e ficar aqui o tempo todo aqui ó. Mas a gente tem os nossos compromissos, tem as nossas obrigações. Nós temos que cumprir né, tem que voltar para trabalhar. Nessa região, acredito que é o último vídeo na beira do rio que eu estou gravando para vocês. Porque eu já tenho que voltar já para Montes Claro, voltar a nossa rotina de trabalho. Mas já compensou uma semana de folga, compensou demais. Só de ter vindo aqui e passado aqui dois dias aqui na beira desse rio aqui ó, nada compensa isso aqui não. Água maravilhosa, cristalina, como vocês podem ver. Olha o fundo do rio aí ó, pode ver com perfeição. Isso aqui nada, nada paga isso aqui não. A gente fica até um pouco assim, emocionado porque a beleza da natureza, aquilo que o nosso Deus deixou, criou. Nada compensa isso aqui não. Só acaba nós preservar tudo isso aqui ó. Muitas nascentes aí já tá morrendo. Muitos lugares que eu fui, nessa região aqui mesmo, aonde tinha água já não tá tendo mais. Por causa de nós mesmos né, do homem. Que desmata, põe fogo nas nascentes. Mas se nós, todo mundo conscientizar, fazer a nossa parte. Isso aqui ó, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, vai poder contemplar isso aqui. Mas se continuar do jeito que tá, desmatando, vai chegar um tempo que nós não vamos poder, nossos netos, bisnetos não vai poder ver isso aqui não. Aí vai ficar aí só as histórias e tá aí uma gravação aí que Deus abençoe que fica aí por muito tempo aí. Pra a nossa geração né, a nossa geração poder ver e contemplar aí a beleza da natureza. Então Deus abençoe, fica com Deus, um abração a todos. E aí